Bom dia, meu povo! Ó, tamo aqui pra mais um mês de comemoração. A mãe tá pronta, mas a filha não. Tá pronta, mãe? Mas aqui tá todo mundo pronto já, ó. Todo mundo no black. Bora, bora. Vocês já adivinharam aí o tema desse mês? Bora, mamãe, contar? Bora contar! Só falta ela, gente. A minha ex-berçariante já já tá pronta. Só quer saber da corrente do pai ali, ó. E aí, moça? O que tá acontecendo, gente?